Fala galera, Daniel Shoa, diretamente de Cancun, em mais umas férias do nosso negócio de marketing de rede. Pessoal, hoje eu tenho aqui um quadro interessante, a gente vai voltar, tô com algumas perguntas aqui no celular pra gente responder do nosso quadro Shoa Responde, hoje é o Shoa Responde número 6, então depois da vinheta, vamos lá. Hoje é um Shoa Responde diferente, que é pra responder as perguntas de uma galera que eu chamo de, hoje é uma certa teoria da conspiração, é uma certa religião, é uma certa filosofia de vida, que são os meus amigos Saturebas, né, que é o cara que acredita mesmo que vai saturar, acredita mesmo que o negócio vai quebrar. E no nosso vídeo Shoa Responde número 1, o primeiro, que a gente fala lá sobre saturação e etc, etc, tivemos algumas perguntas por motivos óbvios, não vamos falar aqui o nome das pessoas que perguntaram, mas vamos falar a pergunta, tudo bem? A primeira pergunta é a seguinte, vamos lá. O cara veio, nós gravamos o vídeo e ele falou assim ó, Daniel, esse argumento de que nascem milhares de pessoas todos os dias e não sei o que, milhões de milhares de pessoas, não é válido porque as pessoas só podem se cadastrar no marketing de rede com 18 anos. Não amigo Satureba, eu tenho uma informação triste pra te contar, né? Eu quero que você primeiro vá agora no site, você vai abrir o Google agora e vai botar assim ó, World Matters, que é World Matters, né, em português, meio português falando, que é estatísticas mundiais atuais e você vai ver agora quantas pessoas já nasceram no dia de hoje, nesse mês e etc. Se você tá vendo esse vídeo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, capaz de terem nascido poucas pessoas. Mas se você for ver esse vídeo ao final da noite, você vai ver que em um dia nascem mais ou menos 400 mil pessoas. Daniel, mas só pessoas com 18 anos podem fazer parte do marketing de rede. É, mas eu tenho uma coisa interessante pra falar pra você, é sobre taxa de natalidade, por quê? Hoje as mulheres têm filhos, as pessoas têm filhos? Sim! Mas você acha que as pessoas têm mais filhos hoje ou tinham mais filhos no passado? Nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000? Com certeza as pessoas tinham mais filhos no passado, até pelos métodos anticoncepcionais, hoje, etc. Então, por exemplo, uma pessoa que tá fazendo 18 anos hoje, nasceu por volta do ano 2000. Se você pesquisar, meu querido Satureba, você vai ver que no ano 2000, as mulheres tinham mais filhos do que tem hoje, ou seja, se existem 400 mil crianças nascendo hoje, é porque tem 500 mil fazendo 18 anos. Então, tem muito mais gente fazendo 18 anos e podendo entrar no marketing de rede do que pessoas nascendo, tudo bem? E o que acontece? Se as pessoas não fizessem 18 anos e não tivessem sempre uma nova frota, o que aconteceria? As escolas de direção iriam a falência, porque não iam dar carteira de motorista pra ninguém, tudo bem? Vamos à pergunta número 2. Daniel, mas eu acho que satura porque não sei o quê, a sua empresa trabalha com produtos. Eu já vi pessoas vendendo produto a valor X, a valor Y, tem produto pra todas as classes, como é que não funciona? Cara, eu vou te dar um exemplo aqui de uma empresa pequena, uma empresa não muito expressiva, que ela não tem tanta relatividade, né? Que é a Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa pequena, em comparação à minha empresa, eu acho que é muito pequena. Brincadeira, gente. A Coca-Cola talvez seja a maior, uma das maiores empresas do mundo. E eu quero ir que você me mostrasse, nós podemos ir no cartório apostar. Se eu perder a aposta, eu dou o dinheiro pra você. Se você perder, você, sei lá. Não precisa dar dinheiro pra mim, não, que eu não preciso. Mas você pode, sei lá, dizer um comentário assim, Ah, é, eu sou ignorante mesmo, porque eu achei que saturava. A Coca-Cola, qual é o lugar do mundo que a Coca-Cola não tem espaço e não vai fazer clientes novos? Responda pra mim. Qual o lugar do mundo a Coca-Cola saturou? Então você quer dizer que uma empresa de multinível brasileira, ou qualquer outra empresa de multinível que é bem menor do que a Coca-Cola, nem o pé do centavo do cavalo do bandido da Coca-Cola, você quer dizer que ela saturou, vai saturar. Tudo bem, você pode ficar com a sua religião de Satureba, é uma questão de crença, você tem esse direito, tudo bem? Agora, eu quero te dar um outro argumento. O outro veio falando assim, ó. Daniel, o seu exemplo que você fala, que vai entrar tantas mil pessoas por ano, está errado, porque o multinível é uma progressão geométrica. Gente, olha só, tem coisas que só funcionam na teoria. Por exemplo, é... A minha avó teve seis filhos. Quer dizer que todos os seis filhos dela vão ter seis filhos, que vão ter seis filhos, que vão ter seis filhos. Porque pela essa lógica, ó, se cada um tem seis, outro tem seis, outro tem seis, outro tem seis, quando for com pouco tempo, a Terra explodiu de tanta gente que tem. A Terra, sei lá, deu tanto peso que a Terra foi embora. Claro que não vai acontecer. E outra coisa, mesmo que tivesse, que cada um tivesse seis filhos, cada um tivesse seis filhos, demora um tempo pra isso acontecer. E mesmo que no multinível fosse progressão geométrica, cada um colocasse dois, esses dois colocassem dois, pra você colocar dois, existe um tempo. Quer dizer que a pessoa entra, ela já coloca dois em um minuto, aí a outra bota mais dois em um minuto. Cara, existe um tempo de dias e dias e semanas, se ela colocar. Porque lembra, a minha avó teve seis filhos, mas os filhos dela não tiveram seis filhos. Algumas pessoas no multinível colocam quatro pessoas, outras colocam uma, outras não colocam nenhuma, outras entram pra consumir. Então não é uma lei. E mesmo que fosse uma progressão geométrica, demora tempo, dias, semanas, pra você cadastrar alguém. Enquanto dias, semanas e horas, cara, já nasceu muito mais pessoas no mundo. Por isso que nunca, nunca, jamais vai saturar. E eu posso fazer outra aposta com você também. Você me mostra uma empresa de qualquer segmento que saturou na história da Terra, ou uma empresa de multinível que segue o padrão pirâmide da figura geométrica, que tem três, que três que traz três, que três que traz três, cinco que traz cinco. Isso não existe, é lenda. Se você acredita nisso, é como se você usasse assim, ó. É como se você, sua mãe perguntasse assim, meu filho, você gosta de presente? Gosto, gosto, mas eu só gosto do Papai Noel. Mas o Papai Noel não existe. Não, mas eu tenho presente, eu já ganhei presente, meu. Cara, uma vez, amanheceu um presente de barra da árvore, então existe o Papai Noel. Uma pessoa que acredita que vai saturar é mais ou menos a que acredita na história do Papai Noel, que na teoria tem um presente de barra da árvore e na teoria foi o Papai Noel que deu. Então, na teoria, se é uma progressão geométrica e se todo mundo tem uma velocidade incrível de cadastro, mais rápido do que nascem pessoas, na teoria saturaria, mas não só a multinível, qualquer coisa, tá? Eu desafio você, você conhece uma empresa, você sabe que eu faço parte de uma empresa, e eu desafio você a achar uma pessoa da minha empresa, só uma, só uma, que tenha a árvore em formato de pirâmide. Porque assim, na igreja o formato é assim, e nada contra esse formato, tá? Tem o pastor, o papa, o presidente central, e tem os seus discípulos, os bispos e tal, e tem a base. Numa corporação executiva tem o presidente, tem os corporativos aqui e tal, e depois tem a base. No multinível não é assim, pô. No multinível é assim, ó. A pessoa que me colocou, eu ganho mais do que ela. A primeira pessoa que entrou na minha empresa, entrou há 29 anos atrás, eu ganho duas vezes a mais do que ela. Então, ela não mantém esse formato. Se você acredita, meu amigo Satora Eba, tudo bem, né? Desculpa o tom desse vídeo, mas é porque não tinha como. Eu estou em Cancun, estou feliz, né? Estou tranquilo, e tendo que responder a essas perguntas. A última pergunta é, Daniel, eu acho que você... Cadê? Como é que foi? Daniel, eu acho que você não vai para essas viagens, é tudo armado, cara, é tudo armado. É chroma key que você faz. Então, eu vou tirar minha câmera aqui agora para mostrar para você o chroma key que interessante, olha só. Olha aqui o chroma key, galera, presta atenção. De Cancun. É, para os meus amigos conspiracionistas. Olha só o chroma key, que legal, galera. Olha que bonito, show de bola, né? Caraca, esse Ushua faz montagem bem demais. Meu amigo Satora Eba, o conspiracionista, você pode acreditar no que você quiser, enquanto outras pessoas estão mudando de vida com o marketing de rede. Muito obrigado a todos, valeu! Obrigado, Cancun, valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho